DJ Buiu Elas querem putaria, elas não querem amor O Buiu que convocou o time dessas garotas Só você tá boa, só você tá boa Pra se envolver com os amigos da boca Só você tá boa, só você tá boa Pra se envolver com os amigos da boca Pra se envolver com os amigos da boca Você não é jogadora, mas tu bate o bolão Não é Copa do Mundo, mas tu tá na seleção Toda gostosa, toda boa Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Toda gostosa, foi toda boa Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Elas querem putaria, elas não querem amor O Buiu que convocou o time dessas garotas Só você tá boa, só você tá boa Pra se envolver com os amigos da boca Só você tá boa, só você tá boa Pra se envolver com os amigos da boca Pra se envolver com os amigos da boca Você não é jogadora, mas tu bate o bolão Não é Copa do Mundo, mas tu tá na seleção Toda gostosa, toda boa Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Toda gostosa, foi toda boa Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda Vem jogar pelada com o Buiu a noite toda DJ Buiu a, DJ Buiu a, DJ Buiu a, DJ Buiu a